Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 315 dividido pelo número 200 e para a gente resolver essa continha é importante que você saiba fazer a tabuada do número 200. Claro que não é uma tabuada muito comum, só que você basicamente vai comparar essa tabuada com a tabuada do número 2. Então você vai perceber que vira uma tabuada bem fácil, afinal o número 200 é como se fosse o número 2 só que com dois zeros à sua direita. Então você vai fazer os cálculos da tabuada do 200 como se estivesse fazendo a tabuada do 2, lembrando de adicionar na resposta sempre dois zeros à direita da sua resposta. Olha como é fácil. Vamos começar aqui com 200 multiplicado por 1. Se fosse 2 vezes 1, o resultado seria 2. O 200 que tem dois zeros a mais aqui, você coloca dois zeros a mais aqui. 200 vezes 1, 200. 2 vezes 2 seria 4. No 200 nós não temos dois zeros a mais, então 400. 2 vezes 3, 6. Então vira 600. 2 vezes 4, 8. Então vira 800. Sempre com dois zeros a mais. 2 vezes 5, 10. Dois zeros a mais. Não importa que o 10 tenha um zero, você vai colocar dois a mais. Então vai dar 1.000. Então 200 vezes 5 é 1.000. 2 vezes 6 é 12. Mais dois zeros, 1.200. 2 vezes 7, 14. Então com dois zeros vai dar 1.400. 2 vezes 8, 16. Com dois zeros, 1.600. Então a gente vai terminar aqui com 200 vezes 9, que vai ser igual a 1.800. E temos também o 200 multiplicado por 10, que vai ser igual a 2.000. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 200 vezes 10, que é igual a 2.000. E é isso aí, pessoal. Bom, tá aqui a tabuada do 200. Agora a gente vai vir aqui para a nossa pontinha e a gente vai fazer o seguinte. 200 vezes quanto vai dar 315 ou chega mais próximo possível de 315? Dando um valor que seja menor que 315. Não pode ser maior. Bom, 200 vezes 2 é 400. Então vai ter que ser 200 vezes 1, que dá 200, né? É o mais próximo aí do 315, só que dando um valor menor que ele. Você vai multiplicar esse 200 aqui por 1. Resultado 200, você vai colocar embaixo do 315 para a gente fazer uma pontinha de menos. 5 menos 0 é 5. 1 menos 1 é 1. 3 menos 2 é 1. Ficamos com 115, que é um valor menor do que 200. Para que ele vire maior do que 200, a gente vai adicionar um 0 à sua direita, que será compensado com a adição de uma vírgula aqui no quociente. Colocou essa vírgula, pronto. Já compensou a adição daquele 0. Continue a conta. 200 vezes quanto vai dar 1.150 ou dá um resultado menor do que 1.150, só que mais próximo possível dele? Bom, 200 vezes 6 dá 1.200, que é bem próximo de 1.150, só que 1.200 é maior. Então não podemos utilizá-lo. A gente vai utilizar 200 vezes 5, que vai dar 1.000. Então você vai colocar o número 5 aqui e 1.000 aqui embaixo para a gente fazer uma subtração. 0 menos 0 é 0. 5 menos 5 menos 0 é 5. 1 menos 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Chegamos aqui no valor de 150 com o resto. Esse resto é menor do que 200. O que você vai fazer neste caso é aumentar ele colocando um 0 à sua direita, assim como nós tínhamos feito aqui em cima. E assim como ocorreu ali em cima, essa vírgula, a mesma, ela vai compensar a adição deste 0 também. E de qualquer outro 0 que venha aparecer aqui para baixo, desde que seja apenas um 0, não pode ser 2. Se for um 0, essa vírgula vai estar sempre compensando. E aí você continua a sua conta normalmente. Colocou esse 0 aqui, não precisa fazer mais nada no seu quociente, porque essa vírgula já compensa. Vamos continuar a conta pegando o número 200 e multiplicando ele por algum valor que dê 1.500, ou que chegue mais perto disso. Lembrando que o valor tem que ser menor, então vai ser 200 vezes 7, o que vai dar 1.400. Vamos colocar aqui embaixo o valor de 1.400 e vamos fazer essa subtração. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 5 menos 4 é 1. 1 menos 1 é 0. O 0 aqui é só baixar. Esses 0 à esquerda, se você quiser, você pode ignorar eles. Eles não têm muito sentido de estar aí. 0 à esquerda, como não tem valor, você pode riscar eles daí, não tem problema nenhum. O resto é 100. 100 é menor que 200. O que você vai ter que fazer? Adicionar um 0 aqui para transformar no número 1.000, que também será compensado por aquela vírgula que está lá em cima. Eu já poderia ter terminado essa conta, considerando que a resposta seria essa, 1,57, porque a gente já tem dois algarismos à direita da vírgula e já dá para considerar como resposta. Só que eu vou até o final porque a gente já está para acabar ela. É só você pegar 200 vezes quanto que vai dar 1.000. A gente já até utilizou esse valor. 200 vezes 5 é igual a 1.000. Então, você vai colocar um 5 aqui e 1.000 embaixo do 1.000 para você fazer a sua última subtração. 1.000 menos 1.000 vai ser igual a 0. E, claro, se você não tivesse ignorado aqueles zeros que eu risquei aqui, você teria mais dois zeros para baixar. Mas baixando esses dois zeros, mais nada mesmo, tá, pessoal? Então, se eu não tivesse ignorado esses zeros, você colocaria mais dois zeros aqui de resto. Mas não mudaria nada o fato de que o resto vale zero. E que a gente tem uma resposta para essa conta, que é esse 1,575. Então, esse daqui é o resultado da nossa continha. E antes que você vá embora desse vídeo, eu vou mostrar para você uma outra conta que eu vou deixar de tarefa para você fazer. Quanto é 218 dividido por 100? Se você conseguir resolver essa continha, coloque aqui nos comentários desse vídeo qual é a resposta que você encontrou. Se você tiver alguma dificuldade para resolver essa conta, ou caso você tenha respondido, mas quiser ver a minha resolução, o próximo vídeo aqui do canal, resolvendo uma conta de divisão, vai ser justamente essa continha que eu vou estar fazendo. Para você ficar de olho nos nossos próximos vídeos, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A gente vai se encontrar na próxima aula resolvendo essa questão de matemática básica. Um forte abraço e tchau, tchau!